e a rapaziada que tá curtindo o canal aí hoje eu comecei a fazer os embuchamento fiz um torninho aqui caseiro rapidinho aqui só para mim poder mexer com essas peças aqui eu só fiz uma usei uma furadeira aqui tá prendi ela aqui na madeira tá aqui parafusado aqui em cima de uma caixa de som é que eu tô sentado em cima aqui pra poder trabalhar melhor que as ferramentas aqui é uma chave de fenda aqui ó pra apertar né soltar aqui essa chave aqui tá um caramba entrou um monte de cisco no meu olho eu fui sobrar aqui ó para tirar o excesso de um parafuso e já me voou uma desgrameira de cisco até na mão aqui ó tava falando aqui eu uso uma ferramenta aqui pra manusear essa peça vou usar essa chave de fenda maior aqui pra mim poder trabalhar essa pecinha aqui aqui eu tô com um cano que é do mesmo do nosso hidráulico que eu tô usando ele aqui na verdade é isso que tô usando esse que não tem nada a ver e o nosso paquímetro manual eu já fiz uma aqui um embuchamento tá esse aqui é um embuchamento que eu fiz você pode ver que ele fica bem duro mesmo ele não é mole cara é bem durinho mesmo é a mesma coisa de ver que o chinelo ressecado sabe pode ver que chega branquear o dedo aqui na hora que que eu aperto ó então ele é bem duro mesmo só que essa aqui que eu fiz ela não deu certo tá isso aqui não deu certo ela ficou um pouco menor ficou bem pouco mesmo a gente é caramba risquem não acho que essa aqui não é essa que foi a primeira que eu fiz só que eu já joguei fora a original joguei fora outra e então a outra só que ficou bem menor tá então acabei descartando ela e já montei uma outra não tem uma outra aí um outro anel e já tá até aqui dentro do cilindro eu coloquei água para fazer um teste não tá havendo nenhum vazamento aqui não vai nem focar que eu tô filmando direto do youtube nesse foco esse caramba aqui essa merda que eu foco então vocês estão vendo que não tá tendo um vazamento ele tá tendo água beleza eu tenho um tempinho aí que tô que esse que essa água aqui dentro tá tirando aqui agora essa peça aqui é que eu tô só com a mão mas tá bem tá bem justo e esse aqui é o anel que vai ficar nele o anel que vai ficar no pistão vai ser esse daqui tá gente vocês podem ver que tem a lateral dele ainda tá tá meio áspero né vou falar assim acertei eu passar uma lixa bem fina aqui pra ele não ficar com nenhum excesso ali apesar que eu vou passar graxa também antes de estar introduzindo essa borracha no nosso pistão eu vou fazer mais uma borracha aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz apesar que eu não sei se vocês estão interessados nisso mas eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho que eu vou achar um lugar pra entrar no celular beleza bom eu já troquei aqui a broca aqui tá troquei a peça aqui eu troquei nada né na verdade não tinha nada aqui coloquei essa broca aqui pra mim furar esse anel aqui eu cortei mais um anel ali mais ou menos tá usei esse gabarito aqui cadê usei esse aqui tá madeira aqui um preguinho aqui mais ou menos só pra mim saber mais ou menos o tamanho do cano eu já não sei onde que eu ponho aquela grama daquele anel só pra mim saber mais ou menos aqui tá vendo ele não chega ó vamos supor que eu ponho no centro aqui e ainda fica aquela parte de fora então eu posso trabalhar tudo isso aqui pra poder deixar o anel liso vou tá fazendo o furo aqui vou tá ligando o furo dele e furando aqui já que eu volto o pessoal minha esposa tá fazendo filmando aqui pra mim que eu quero mostrar certinho aqui que amor falou assim que não precisava ter falado que era que tava filmando e ela acabou batendo minha cabeça pessoal ó sai pra lá eu vou tá colocando a física acabei de fazer o furo aqui ó tá acabei de fazer o furo aqui com aquela broca e agora eu vou tá não ó ah meu irmão chegou aí atrapalhou o vídeo gente eu vou sai pra lá filha da polícia eu fiz isso aqui já pra ele rosquear o furo que eu fiz aqui vai ser é é do mesmo tamanho do mesmo tamanho do parafuso que eu vou usar no pistão que no pistão de ferro de dentro eu vou soldar um parafuso e esse parafuso é praticamente dessa mesma espessura aqui tá e agora eu vou tá apanhando a porca aqui e já vou tá trabalhando ela trabalhando esse anel esse eu vou tá fazendo a medida aqui mais ou menos só pra mim saber gente acho que é que eu vou ter que cortar pra mim não poder gastar tanto tempo lixando aqui até chegar no tamanho certo provavelmente vai ser um nó vai ser quase desse tamanho, eu acho né, se eu não tiver já perdido esse, não, ainda não, dá para me enxar muito ainda, então eu vou gastar mais de um pouquinho já que eu volto aí gente, aqui praticamente já está do mesmo tamanho, já está quase do mesmo tamanho né, o anel aqui já quase que encaixa nele, tá, eu não vou cortar mais bastante, porque agora eu vou ter que trabalhar com umas cavinhas lateral aqui, aquelas cavinhas servem para trabalhar mais, para lixar melhor né, a lateral dos pistões não deixando entrar nada e nem sair, agora vou tá girando a peça para cá ó, para mim poder trabalhar o lado de dentro, é pessoal, hoje é tempo de futebol, e vou estar usando essa ponta dessa faca aqui ó, que eu dei uma moladinha aqui meia, meia que bom para caramba, para você ver, olha o medo do meu cachorro, isso aqui para não ter nada deve ter uns 85 anos, aí eu vou estar usando essa aqui, vou estar usando aqui para poder fazer essa cava né, vai ser essa aqui não, cadê a outra, peraí, essa aqui sim, está com um corte aqui, mas não está rasgado não tá gente, é porque foi aonde que eu fui, isso aqui também não está rasgado não, fui fazer um, é que aqui essa é outra marcação, não tem nada ali que eu estou falando, eu vou estar fazendo essa cavinha aqui depois, e fazendo essa cava aqui depois, apesar que vai ser esse anel aqui, o primário né, estou achando que não vai precisar de fazer, estou achando que não vai precisar de fazer essa, essa cava aqui, a não ser que eu coloco uma de costa com a outra, não vai ter sentido algum, certo eu vou fazer só as laterais dele aqui mesmo né gente, vou fazer só esses riscos aqui, vou fazer esses riscos que eu vou estar, então eu deixo nessa peça do lado aqui, essa serrinha aqui, essa faca de serrinha é a minha medida, beleza, eu centralizo aqui mais ou menos no centro, dois dentes, deixa eu focar aqui o negócio, centralizo aqui mais ou menos os dois dentes nela, está pegando o sinal lá embaixo, não está focando aqui o negócio, foca aí filha da mãe, aí ó, eu centralizo aqui mais ou menos os dois dentes no rumo aqui, e aperto e deixa eu fazer só o sinalzinho, depois o que fazer, vou estar utilizando a lima, tá, para mim fazer isso aqui, porque nessa faca aqui ela vai despedaçar muito e vai ficar horrível essa lateral, beleza, então vamos fazer mais um pouco gente, mais um pouco, beleza, 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 tá aí ó, já terminei de fazer, já passei a lixa mais fina também, vocês podem ver aqui ó, onde que eu tô passando, passa que eu tô passando, vai, eixo, acho que eu acabei de passar o dedo, mano, vocês vai desculpar aí, velho, mas eu tô usando a câmera já direto do YouTube, e fica difícil pra caramba pra focar, porque eu posso clicar na tela aqui pra focar e o desgrama não quer focar, então, deixa eu ver se vai focar aqui, caramba, peraí que eu vou fazer um jeito pra focar esse negócio, ah galera, tentei fazer um ponto vermelho aqui, porque a câmera brusca sempre o lado mais, o lado mais, é, aquele, a câmera sempre vai atrás daquela que fica mais aparente, né, nada a ver com o que eu falei, tô tentando achar a palavra, não lembro o que que é, aqui eu já passei a lixa mais fina gente, então, a câmera não vai tá focando pra mostrar uma merda, mas já dá pra vocês ter uma noção que tá bem lisinho, tá vendo, tá bem lisinho, isso aqui é apenas o pó, que meu dedo tá uma beleza, ai ai, tá bem liso mesmo, tá igual um vidro aqui, cara, só não tá brilhando porque é borracha, mas pessoal, é isso aí, vou tá encerrando esse vídeo aqui, eu não vou tá fazendo a cava de dentro, porque esse anel vai em cima desse, pra mim ficar com dois anéis de pistões, do, dentro do pistão, que eu pretendo fazer ele bem grosso aqui, deixa eu tá tirando ele aqui pra não ver como é que vai ficar, ô pessoal, eu, agora que eu fui analisar isso aqui, tá, que eu comecei a fazer o vídeo já diretamente assim, mas, vocês lembram que eu usei esse anel pra tampar, ô, pera aí, eu não sei quem mais não pode ser um negócio desse que eu tô pensando, gente, pera aí, deixa eu só ver isso aqui, que eu não tô acreditando que tá acontecendo, tá, tá acontecendo sim, mas, vocês lembram que eu usei esse anel aqui pra tampar aqui, pois é, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso aqui, cara, como assim, trem tá largo aqui, velho, olha isso, ó, por que será que aconteceu isso, por que será que esse negócio diminuiu, cara, tava grande agora mesmo, o bagulho já ficou pequeno, olha a diferença de tamanho, gente, mas o que aconteceu, eu tô achando que eu vou ter que usar uma ruela aqui pro lado de dentro, sabe, aquelas ruelas aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra simplificar o bagulho, tipo assim, né, uma ruela que você coloca ela aqui pra ela, aqui dentro desse, dessa cava aqui pra ele inchar, na hora que você vai apertando, ele só vai abrindo mais a borracha, eu tô achando que vou ter que fazer isso, por que a borracha acabou de, acabei de fazer a borracha, ela já tá ficando pequena, ela tava igual essa grandona aqui, ó, ela quase não passava, quer ver só? Olha aqui, ela quase que não, quase que não passa, a gente tem que, é que eu tô com uma mão só aqui, mãe, é difícil mesmo fazer a borracha passar aqui dentro, olha só, você vai colocando lateral pra lateral assim, devagarzinho, até ela encaixar, mãe, a outra tava desse jeito agora, rapaz, já fiquei triste, já vai tomando, ó, tô achando que eu vou ter que fazer esse anel mesmo, bom pessoal, isso aqui eu vou estar discutindo mais pra frente, quero ver o que que eu posso fazer com isso, tá, vou falar nada, arteira, filha pela mãe, fica quieta, para com graça, ó, ó, se afasta, se afasta, moquifo, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá, e mais pra frente eu vou ver o que que eu posso fazer pra que esse anel não volte, ou eu posso fazer ele um pouco maior, né, ou eu vou fazer ele maior, ou eu vou ter que pôr essa arruela, o problema de fazer ele maior é tentar achar o tamanho certo, ó, você viu tanto, já diminuiu, e lá vai a lazarenta pra lá de novo, pessoal, é isso aí, tá, mais uma vez aí, muito obrigado por estar assistindo os meus vídeos, eu quero ajudar o máximo dos meus inscritos aí, quem precisar de ajuda, o que eu puder ajudar, que eu puder dar uma ideia aí, tá, que eu não sou igual, eu sou igual todo mundo, na verdade, entendeu, então, nem sempre minhas ideias é boas e nem sempre elas são ruins, que nem essa aqui mesmo, achei que era uma boa ideia, mas pelo jeito não tá sendo nem boa e nem ruim, né, ainda tá na média ainda, então, pessoal, deixa aquele like lá pra quem tá gostando dos vídeos, e se inscreva aí, pra quem não é inscrito também, já assina aquele, ativa o sininho aí de notificações, compartilha os vídeos aí, gente, pra ajudar o canal, o canal tá crescendo devagarzinho, mas tá crescendo, né, é, é isso aí, tá mandando um abraço aí pra todo mundo, beleza, essas pessoas que sempre tá comentando aí, aliás, tem o número de dois youtubers aqui comigo, já quero agradecer esses caras também, porque sempre eles pedem minha ajuda e sempre me dão ideia também, tá, eu não vou tá lembrando o nome, puta que pariu, eu não vou tá lembrando o nome de cada um, gente, porque, na verdade, o número de vocês eu ponho marcado aqui como youtuber 1 e youtuber 2, apenas isso que eu não tô lembrando o nome de vocês, beleza, desculpa aí qualquer coisa, gente, mais uma vez, muito obrigado, valeu, abração e até mais, fui!